Olá amigos, hoje mais um vídeo respondendo a e-mails, nosso amigo pergunta, Toninho, como se fazer um rabo de andorinha, mas de madeira? Veja bem, para que serve o rabo de andorinha? É para a máquina, pode ser para a furadeira, pode ser para a tupia, rolete, pode ser um esticador, a utilidade dele é infinita, cada máquina que a gente vai usar, cada função, seria uma medida, tudo o que eu faço e mostro aqui para vocês, não tem padrão, principalmente essas amostras, igual a esse rabo de andorinha, eu apenas olho no chão, encontro uma madeira e faço para vocês, eu fiz a parte de trás de MDF, a madeira do lateral seria de marfim, a docente eu nem a conheço, então são madeiras que eu encontro, essa roda que seria para subir e descer, peguei um pedaço de MDF e torneei, para facilitar, no caso você queira fazer uma tupia, você vai colocar o eixo e vai colocar o motor agrupado aqui, ela vai, essa manivela ou essa rodela, ela vai subir e descer, para a rosca eu usei um varão, de rosca bem curta, porque uma tupia ou qualquer máquina, ela não sobe mais do que 5 centímetros, porque a gente regula também a ferramenta, então pode ser de rosca curta, usei o varão de meia polegada, você pode estar usando mais grosso, esse rabo de andorinha, eu fiz questão de fazer ele, como um original feito de ferro, mas é preciso usar a tupia, com uma fresa de 45 graus, coisa que não recomendo para a pessoa que não é profissional, caso você tenha um conhecido marcineiro, que possa passar para você na tupia, tudo bem, você vai fazer esse modelo, que eu estou mostrando no vídeo, logo eu vou estar postando, um novo modelo, feito na serra circular, esse modelo feito na serra, todos vão poder fazer, porque, não tem perigo algum de se machucar, e a tupia, é uma máquina que, não recomendo para ninguém, a menos que, a pessoa diga, já sou profissional, trabalho nela há anos, Então, vamos ver como foi feito esse rabo de andorinha, aqui foi passada a fêmea, de uma forma muito normal na tupia, com a fresa virando, no outro sentido, que, ficaria apoiado, com mais firmeza na mesa, agora, vou reservar esse pedaço, e, passar esse, que seria o macho, depois, vou passar uma outra fresa, desse lado, para encaixar melhor, ela, é passada, ao contrário, para que tenha firmeza, para baixo, ó, então, assim que eu terminar, já volto, mostrar para vocês, agora, vamos, com a fresa de rebaixo, de 15 milímetros, fazer o, acho, para que, ela corra, bem, na, na guia da fêmea, e, aí, está o início, vai ser bastante afundado, mas, tem que ser aos poucos, então, vamos, passar, muitas vezes, agora, já é possível, experimentar, vamos ver, como está ficando, olha, tá, simplesmente, muito bom, eu não esperava, que fosse acontecer isso, porque, não precisa ter medida, não precisa ter medida de precisão, ela, automaticamente, se encaixa, aqui, a mesma que eu coma, muito, aqui, aí, ela vai ficar distante, demais, mas, esse 45 grau, ele vai subindo, na madeira, apenas, sobra mais, do lado de dentro, ó, encaixou, perfeitamente, perfeitamente, agora, vou passar, uma lixa, aqui, e, também, onde tem, essas marquinhas, para que fique, bem, certinho, vamos lá, então, para que tivesse, mais segurança, na atopia, foi feita a madeira, inteira, e que fique, bem igual, também, foi cortada, ao meio, já temos, as duas partes, aqui está, opa, aqui, está, um rabo de andorinha, arteirinha, veja, encontrei, um pedaço, semidef, com base, coloquei ele, dividi, o centro, bati, com o martelo, no parafuso, e, fez a marcação, e, fiz dois furos, agora, nesses dois furos, eu vou pôr, o parafuso, com a porta, veja, e, vamos ver, o resultado, fique contente, se ela ficar apertada, olha, no meu caso, ela, dei muita sorte, ela ficou certinha, então, agora, vamos ver, as peças, que vai embaixo, que seria, o varão, bom, e aqui, estão as peças, vejam bem, uma porca, a ruela, outra ruela, e, uma outra porca, essa daqui, é para prender, a manivela, ou a rodela, que você vai estar usando, esse metalzinho, roliço, bonitinho, com um furinho, é, mesma coisa, dessa porca, apenas, eu grudei, as duas porcas, lixei, e deixei redondinho, fiz esse furinho, para que, depois de colocado, e ajustado, você faça, também, o furo no varão, aí, é só passar o pininho, vai ficar travado, essas duas, esse varão, vai ficar girando, veja, e, não vai se movimentar, esses dois furos, é para se colocar, na madeira, você pode estar colocando, mais reforçado, também, e, esse, da frente, é, uma porca, soldada, em uma cantoneirinha, também, com dois furinhos, olha, que vai ser colocado, na parte, do macho, do caso, olha, vai ficar assim, então, essa parte, que vai ser colocada, no macho, ela é, soldada, e é fixa, por que, olha, seria, essa peça, olha, ela, ela é soldada, então, varão, girando, ele vai subir, ou descer, olha, e essa, fica imóvel aqui, ela se, só, gira, e não sobe, ou desce, só essa, que vai subir, ou descer, no caso, para montar, é muito fácil, veja, você já parafusou, está tudo certinho, veja, girando, girando, sem sair do lugar, essa, já foi colocada, esse varão, vai encontrar, aquela porca fixa, ela já encontrou, a porca fixa, agora, girar, ela vai descer, essa rosca, ela é bastante lenta, e é muito bom, porque é de precisão, veja, está chegando, e aqui, vai ser o limite, quando tocar aqui, vai ser o limite, no caso, essa placa de MDF, que talvez, você não a use, MDF, ela é fixada, na bancada, da máquina, aqui, coloca, o eixo, ou qualquer outra coisa, que você queira, pode colocar o eixo, e o motor também, ligado aqui, no caso, de fazer um rolete, ou tupia, tá, então, é isso, olha, uma peça, bastante reforçada, aqui, eu já tenho o varão preparado, então, aguardo o próximo vídeo, que eu vou mostrar, um feito na serra, que é mais fácil, para você, tá, então, espero que vocês, tenham gostado, mais desse vídeo, aguardo o próximo vídeo, que eu vou fazer, na serra circular, tá, e, adicione aí, os seus favoritos, se inscreva nesse canal, ah, se você gostou, clique em, gostei, isso vai estar ajudando, a postar novos vídeos, abraço, seu amigo, Toninho, Arteria, vídeo, oblige, Obrigado.